Salve, salve, Smash Ken! Como é que vocês estão? Tô tranquilão? Tô suave? Tô na paz? Espero que sim, já vem se inscrevendo, dando aquela barulhinha, aquela força pra nós. Mais um react chique aqui, certo? Do álbum Vidakara, Orochi, Prada Boss. Se pá, que essa daqui é uma das poucas músicas que é single, tá ligado? Porque ele postou bastante feat nesse álbum, e pô, os feat tão muito bravos, mas bora ver o single aí, se ele vai destruir também. Provavelmente sim, né? O cara é refrãozeiro, não tem jeito, bravo demais, tem umas linhas muito bravas. Mas voltando sobre a música, Prada Boss, produção do Rooks, Galdino e Melo. Acho que é o primeiro beat do Melo que eu vejo aqui também no álbum. 170 mil views em um dia, 380 comentários, certo? O bagulho tá voando, tá? Alto demais. Tá de alto nível, esse álbum já passou, deve ter passado de 2 milhões de views aí, e não tem nem 3 dias de estreia, rapaziada, o bagulho tá muito pra frente, certo? Se inscreve, dá aquela moralzinha, aquela força, o link da música é na descrição, meu insta também vai tá lá, já segue. E vem fazer parte da Smash Gank. Bora que bora, né? Prada Boss, Prada Boss, Prada Boss. Cowboy Presidente Oi Vitão, Oi Vitão, Oi Vitão, Oi Vitão, Oi Vitão. Se der morro, o notch e o cubo, na mesma hora igual o do chino. Top Boss, Top Boss, Top Boss, Top Boss. Filho da cara, eu dou tudo do melhor pra minha baby Louis Vuitton, Louis Vuitton, Louis Vuitton, Louis Vuitton Ela disse que eu não presto, não Porque eu tava de aeropress Ela quer ser minha wife Offline do problema de off-white A gostosa que é um nego, mais um nego De verdade, de versátil, de verdade, de versátil, de verdade Ela disse que era um nego, mais um nego De verdade, de versátil, de verdade, de versátil, de verdade Urochi Na onda da bala, ela balança a água Hoje eu vou tirar tua calcinha da Balenciaga Na onda da bala, ela balança a água Hoje eu vou tirar tua calcinha da Balenciaga Louis Vuitton, Louis Vuitton, Louis Vuitton, Louis Vuitton Da semana e nós visando lucro Praia do Rosa, Manor, Verambuco Ando com meio milhão no meu curso BMW de um milhão e pouco A caminho da marina da glória Beat de raça, colheira de joia Dentro do barco com várias piranhas Tudo querendo ser primeira dama E as caga chegam pelo esse ano Eu multiplico essas caga por mano Comprei a porra toda esse ano Gente não acha que tem os tempos Se der mole, norte e corba Na mesma hora, igual do Xen Top boys, top boys, top boys, top boys Vida cara, eu do tudo Do melhor pra minha baby Louis Vuitton, Louis Vuitton, Louis Vuitton, Louis Vuitton Urochi Na onda da bala, ela balança a água Hoje eu vou tirar tua calcinha da Balenciaga Na onda da bala, ela balança a água Hoje eu vou tirar tua calcinha da Balenciaga Pra da boas, pra da boas Pra da boas, pra da boas Pra da boas, Wa külui Vitton, Louis Vuitton, Louis Vuitton, Louis Vuitton Pra da boas, pra da boas Pra da whoa, pré da boas Doi Vitton, Dui Vitton, Dui Vitton, Dui Vitton Por hoje É isso aí, rapaziada, pô Orocha destruiu nessa aqui Lembra que eu tava falando do símbolo? Destruiu, amassou, rapaziada Pra dar bossa como refrão usada E chiclete, hein? Pra dar bossa Pra dar bossa, Louis Vuitton Louis Vuitton, com certeza vão ouvir muito Pô, cada música aqui que eu vou reagindo Que eu vou escutando com vocês O bagulho como? Já vai subindo O nível, já não sei qual Como que eu vou fazer esse ranking aí, rapaziada Mas é isso, certo? Essa daqui com certeza Vai pra playlist, todas as músicas do Al Provavelmente vão E, pô, destruiu Beatzão do Hux, do Galdino e do Melo também Estourando o grave, pô Bravo demais, rapaziada, brabo demais O Orochi com refrãozeiro Assim como eu já disse, bagulho muito bem produzido Muito bem feito, altas linhas E você ainda acha que É ostentação, assim como diz ele Bravo demais, tamo junto Valeu Se inscreve daquela moralzinha Aquela força de bom água Pra dar bossa 10 barra 10 não tem como, rapaziada É uma questão Outro Transcrição e Legendas Pedro Negri